Quando é falado aqui do plano municipal, que foi dito aqui pela articulação de mulheres, isso é fundamental, porque é necessário que você trabalhe com um planejamento de curto e pelo menos de curto e médio prazo. Para que se pense um planejamento orçamentário, para que se pense um planejamento de estruturação institucional, para que se pense quais as metas, para que se possa depois averiguar se se cumpriu ou se não se cumpriu. Porque esse balanço é fundamental que seja feito. Então, eu acredito que a partir das deliberações dessa conferência, essas coisas possam ser construídas. E o terceiro aspecto que eu ouvi dizer aqui é a conquista de um espaço permanente onde esse diálogo se estabeleça, que é a criação do Conselho Municipal. Eu acredito que essas três coisas que eu ouvi aqui antes de falar, são questões que vocês precisam botar como primeira pauta dessa conferência, que é a criação de um espaço permanente de diálogo democrático, paritário, como são todos os conselhos e devem ser, para que vocês mantenham essa possibilidade de que tudo o que acontece na cidade, tudo o que se expressa no seu bairro, no seu cantinho, esses movimentos que às vezes não são muito visíveis, essa coisa que parece anônima, mas é forte, que acontece, que tem que ativo, que fala ao coração, que fala ao sonho, que fala às angústias de todo mundo em cada espaço da cidade, possa chegar aqui no Conselho, possa chegar nas autoridades municipais e que possa se expressar em políticas públicas. Então, eu acredito sinceramente que essas bandeiras gerais, que são de estruturação desse diálogo, dessa democracia política conquistada, desse isolamento que a cidade não quer mais viver e que já viveu o isolamento de outros governos, isolamento da sociedade, isolamento entre secretarias, isolamento de construção de políticas públicas que a cidade já superou e que precisa garantir a sua continuidade. Outro aspecto que eu queria levantar é que a gente milita em muitas áreas sociais e eu acredito sinceramente que algumas bandeiras são nossas. A gente sempre levantou a questão da saúde da mulher. Eu sou médica, sempre militei no campo da saúde, na área dos direitos sexuais e reprodutivos, já apanhei muito por causa disso também, por ter encarnado bandeiras polêmicas e defender com coragem bandeiras que muitas vezes exigem um debate mais profundo. E a gente muitas vezes faz a bandeira da redução da mortalidade materno-infantil, a gente levanta a bandeira dos direitos sexuais e reprodutivos, a gente levanta as bandeiras da não excriminação, mas às vezes as mulheres esquecem de defender o SUS. Se o SUS não funcionar, não funciona o pré-natal, não tem a maternidade, não se reduz a mortalidade materno-infantil. Então é importante que a gente levante o SUS como bandeira feminista. E nesse momento, mais do que nunca, é importante a gente fazer a defesa do SUS público universal, com orçamento adequado, que na cidade do Rio de Janeiro é cumprido, o orçamento da saúde. A atenção primária se ampliou, é importante dizer isso, o Programa de Saúde da Família está ampliado, avançou, mas é importante que funcione integrado como rede, para que você tenha o Programa de Saúde da Família lá, mas tenha a maternidade funcionando aqui. Então é importante fazer a defesa do SUS integral, equânime em todas as regiões da cidade. Então o SUS é uma bandeira feminista. Eu queria levantar isso, porque às vezes a gente faz a defesa como se fosse descolado de uma bandeira maior da luta da saúde. Uma segunda questão que eu queria levantar, que sempre foi uma bandeira importante, e eu não sei avaliar hoje se a proporção está correta, que é a questão da educação infantil. Ampliou, eu sei que ampliou, essa tem sido uma prioridade do governo municipal, eu sei que eu fiz parte da gestão Eduardo Paes como secretário de Cultura, eu sei que essa era uma bandeira prioritária da ampliação, não sei se já é suficiente, me parece que ainda não, também não dá tempo em três anos, mas essa é uma bandeira que nunca deve esmorecer, que é uma bandeira emancipatória da mulher e importante para a criança, a relação adequada de educação infantil para as crianças e para a emancipação das mães e pais, para o seu trabalho, para a sua tranquilidade, a questão da creche, nunca deve ser uma bandeira perdida, como também não deve ser uma bandeira perdida, a bandeira da qualificação profissional das mulheres. Mas eu acho fundamental que a gente comece a gritar mais alto o seguinte, a gente tem que parar de achar que qualificação para a mulher é só cooperativa de costura, é só cooperativa de trabalho elementar, a gente precisa garantir a qualificação em todos os níveis. Inclusive, eu me lembro, quando eu fui secretária de desenvolvimento de ciência e tecnologia em Niterói, a primeira coisa que eu levantei quando teve lá, eu estava discutindo a implantação do COMPERD, que é o complexo petroquímico, seguinte, por que que só tem concurso, só está sempre no masculino, concurso para engenheiro, pintor, pedreiro, aí eu me lembro que nós fomos com a Nilceia, a nossa ministra, então, na época, na Petrobras, mas é o seguinte, pode engenheira, engenheira, pintora e pintoura, pedreiro e pedreira, soldadora e soldadora, porque as mulheres não se inscrevem, às vezes, porque acham que o concurso não está aberto para elas. E eu me lembro que nós fomos à Universidade, a UF, estimular que as mulheres estudantes de engenharia reivindicassem que os concursos fossem abertos em todos os níveis para as mulheres, porque a tendência é botar as mulheres sempre no nível elementar. cooperativa com a mulher, sempre de costura, não é não, Tiago Gaúcho? É sempre achando que a mulher tem que ficar no nível elementar. Nós queremos qualificação em todos os níveis, para que as mulheres tenham comando, tenham projeção em todas as possibilidades. Essa é uma questão importante. E eu queria destacar uma coisa, eu não vou falar muito, óbvio que eu não vou fazer aqui uma plataforma, eu estou destacando só questões que me vêm aqui como sempre um diferencial que me incomoda. Mas nessa questão da violência contra a mulher, a violência doméstica, um dos meus orgulhos na vida foi ser relatora da lei Maria da Penha. Eu gerei esse país e eu me lembro com muita força de todos os artigos, todas as linhas, tudo que eu escrevi ali. E eu quero dizer a vocês o seguinte, nós precisamos fazer uma releitura da lei Maria da Penha. Por quê? Porque o cumprimento de cada nível de governo é importante que seja lido para que as conferências dele berguem. Você quer dizer uma coisa que talvez até a maioria não saiba? Não tem só o centro de referência das mulheres que os prefeitores têm que cumprir. Ali está escrito, eu afirmo, que eu que escrevi, que tem que ter o centro de referência para a mulher e para as crianças e jovens vítimas do lar violento. Então, não tem que ter apenas assistência à mulher, mas aos seus filhos. Porque a grande denúncia que eu ouvi no Brasil inteiro foi evasão escolar, repetência ou repetição de ato violento de quem vive em lar violento aos crianças e jovens. Então, quando a gente observa o cumprimento da lei nas diversas instâncias, primeiro, orçamento para cumprir a lei, segundo, vamos ver em cada instância de governo o que é que vale cumprir. Então, assim, no caso do município, uma das coisas é a capacitação da guarda municipal, que às vezes é ela a primeira que chega e tem que saber para onde encaminha o que faz. E segundo, vai ter que cumprir, não só orçamentariamente, mas tudo o que deve fazer para o cumprimento da lei. É aqui, eu vejo a mesa, aliás, com muita felicidade, que antigamente quem apresentava o Ministério Público era um homem, hoje é uma mulher. Quem apresentava a Defensoria era um homem, hoje é uma mulher. E nós temos mulheres dedicadas como essas que estão aqui no cumprimento da lei Maria da Penha. Então, é necessário que o movimento, o executivo, o judiciário, o Ministério Público, todo mundo cumpra a sua parte. Então, é importante uma releitura no grupo da lei Maria da Penha para que vocês possam claramente identificar o papel do município, da instância municipal, para propor claramente o cumprimento da lei nessa instância que a conferência determina. E é importante, eu conversei com o Ministro da Justiça, de que nas pesquisas que se façam nas delegacias, vê, Cecília, que seja colocado mais um quadradinho assim. É a primeira vez que você é agredido, é a primeira vez que você denuncia. Porque, na minha opinião, não aumentou a violência, aumentou a denúncia. Porque a gente tem que começar a dizer, porque é o seguinte, mesmo com a lei Maria da Penha, a violência aumentou. Eu não tenho essa leitura. O que eu acho é o seguinte, a lei Maria da Penha é a lei que pegou. Ela precisa ser cumprida plenamente. Eu acho que ainda não é. Tem quem resista. Aliás, lei não é para gostar, é para cumprir. Juiz não gostou? Não importa. Tem que cumprir. Não é para ele gostar? Lei é para cumprir. Não é para gostar. Não é? Então, no caso, eu não acho que aumentou a violência. Eu acho que a violência, as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. Então, eu preciso um quadradinho para a gente comprovar isso. Porque tem mulheres que dizem, eu apoio há 20 anos, é a primeira vez que eu tenho coragem de denunciar. Então, na estatística, vai lá, aumentou a violência. A gente precisa comprovar se aumentou ou se tem mais denúncia. Na minha opinião, a leitura segunda é mais correta, mas a gente precisa comprovar isso. Cientificamente, precisamos fazer cumprir a lei Maria da Penha. Essa bandeira a gente não pode deixar cair, porque ela é fundamental. E, por último mesmo, duas questões gerais. Ano que vem é o ano eleitoral. Está em pauta a reforma política, está em pauta a questão da participação das mulheres no poder. Mulher não pode fazer parte da chapa só para constar, tem que ser para valer, não é só para cumprir a cota da lei. Mulher está na chapa é para ser para valer, é para se eleger, é para ser respeitada nos partidos. E, nesse caso, a proposta está circulando lá. E nós estamos lá disputando. Se tiver lista, alternância na lista, tempo de televisão, cota na televisão. Dinheiro, financiamento público de campanha, porque a mulher não é ligada ao poder econômico, não. Financiamento público, cota financeira com as mulheres. Quer dizer, as mulheres precisam se levantar na luta pelo poder para fazer valer sua presença nos partidos, para que elas, de fato, possam ocupar espaços de bando, espaços de decisão. E essa é uma bandeira importante numa conferência às vésperas no ano eleitoral. Então, é uma reforma política democrática, de gênero, com igualdade de condições e de disputa, com respeito dentro dos diversos partidos em que nós participamos. Acho que essa é uma bandeira importante se tirar numa conferência de mulheres como essa. E, por último, nunca esqueçam da cultura. Existe lei de que a cultura afro-brasileira tem que ser ensinada nas escolas. Está sendo cumprido? Não. E aí a gente não eleva a autoestima, a compreensão e acaba com a discriminação se a gente não conseguir perceber que cultura não é só evento e show. Cultura é autoestima, é conhecimento da história, é saber respeitar a diversidade, a diferença e as diferenças étnicas, religiosas, de gênero, de orientação sexual. Isso é formação cultural cidadã. Então, nunca esqueçam da bandeira de cultura. Eu sou presidente da Frente de Cultura do Congresso. Em todo lugar que eu vou, a gente defenda a palma da diversidade cultural, porque ela é a única capaz de construir a paz e a possibilidade de uma vivência.